Olá pessoal, aqui nos encontramos em mais um programa Cuidados para Acalmar a Alma, hoje dia 6 de fevereiro, segunda-feira, fazia muito tempo que eu não gravava aqui neste local, até vim gravar porque uma pessoa colocou, padre, eu queria que você gravasse novamente lá naquele painel, e aqui estamos, mais um programa, mais uma semana, que Deus nos presenteia com o dom da vida, por isso vamos rezar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que a graça de Deus, o amor de Jesus, esteja presente na sua vida, neste novo dia. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galiléia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. E nos povoados, cidades e campos, aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós aqui estamos, então, nesse programa e diante dessa passagem bíblica. Então, aqui está sendo apresentado para nós o quê? Está sendo apresentado para nós esta realidade onde Jesus chegava, todos imediatamente reconheciam Jesus. E eu fiquei pensando exatamente nisso, nesse reconhecer Jesus. Quantas e quantas vezes nós estamos ali e muitas vezes não conseguimos reconhecer Jesus. Gente, está muito engraçado, porque a tela está meio que girando aqui, por isso que eu estou mexendo. Eu vi que ela foi para lá e agora veio, né? E eu vi que ela estava girando, mas é o Espírito Santo. Mas todos reconheceram Jesus imediatamente, né? E aí reconheciam Jesus e o que que acontecia? Eles começavam a levar os doentes, deitados na cama, para o lugar onde ouviam falar que Jesus ia estar. E queriam ao menos tocar a barra de sua veste. Eles queriam ali tentar tocar nas vestes de Jesus. E que bom, porque assim é mostrado para nós o quê? Mostrado para nós primeiro o poder de Deus na nossa vida. O porquê que nós seguimos Jesus? É mostrado para nós o quê? Que quando nós temos fé, né? E aí a gente tem que fazer a lembrança daquela cena da hemorroíza, né? Que ela toca a orla do manto de Jesus, no momento onde Jesus estava sendo cercado por muitas, muitas pessoas. E ali, ao tocar a veste, ela é curada e Jesus fala, alguém me tocou. E aí todo mundo fala, mas Jesus, está todo mundo te tocando, porque você está no meio de uma multidão. E ali Jesus falou, não, mas alguém me tocou diferente. E é aquele ponto que muitas vezes eu faço a reflexão. Quantas e quantas vezes nós precisamos tocar Jesus com fé. Milhares de pessoas ali vão tocar Jesus na comunhão. Mas não são milhares de pessoas que vão tocar com fé, ao ponto ali de conseguir um milagre, uma bênção, uma graça. Quando nós pegamos a primeira leitura de hoje, nós estamos diante da criação. Então a primeira leitura apresenta Deus criador. O evangelho vai apresentar Deus que cuida. Então, nesse momento onde apresenta Deus que cria, é apresentado ali o livro de Gênesis. Novamente a tela está mexendo. Eu vou voltando, fica tranquilo. Mas ali, a terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, aí Deus disse, faça-se a luz. Agora está mexendo para o outro lado. Vixe, hoje está difícil. É que eu acho que o padre não apertou muito bem o pedestal. Então ele está meio bambu. A gente vai chegar até o final do programa, fica tranquilo. Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Depois viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. E ali chamou o dia, a luz de dia, as trevas de noite. Depois fez o firmamento, disse, faça-se o firmamento entre as águas, separando umas das outras. Então ali a gente passou a ter a água e embaixo dos que estavam em cima do firmamento. E ali houve uma tarde, uma manhã, segundo dia. Então a primeira leitura o padre nem vai ler ela inteira porque ela é comum. De conhecimento nosso essa leitura. E o que nós precisamos ter de entendimento da criação? Padre, existe um grande problema, foi assim, foi assado. Quando nós pegamos Gênesis, nós não pegamos o relato ips litre. Foi exatamente assim que aconteceu. Foi exatamente assim que foi feito. Foi exatamente assim que se deu a criação do mundo. Não. Mas quando nós pegamos Gênesis, e Gênesis já vem dizer o próprio nome, criação, o princípio. Na verdade o que ele está querendo dizer? Ele está apresentando uma mensagem. Olha, foi Deus que criou. Foi Deus quem criou tudo. O princípio foi Deus. Não sabemos ali se o princípio foi de uma forma ou o princípio foi de outra forma. Mas nós, nós que temos fé, nós acreditamos. Olha, o princípio se deu em Deus. E é interessante que os cientistas quando descobriram ali a partícula que poderia ter sido a partícula que deu, fez o Big Bang lá, que eles estudavam. Como que eles chamaram a partícula? Partícula de Deus. Então assim, nós não podemos nos perder nesse detalhe. Tem gente que às vezes por causa desse detalhe deixa de acreditar ou não em Deus. Não. Então, Gênesis vem dizer para nós, olha, nós cremos que a nossa existência veio de um querer de Deus. Eu creio nisso. Eu creio. Não precisa ser exatamente ali daquela forminha como é apresentado na Bíblia. Não, mas eu creio. Eu creio que existe um Deus que nos desejou. Entende? Então, a palavra vem exatamente trazer este ponto. E quanto mais eu conseguir enxergar esse Deus que criou, sim. Não de uma forma que talvez eu tenha ali o conhecimento pleno. Talvez a gente só vai ter quando a gente chegar lá no céu. Como ninguém de lá pôde voltar, né? Mas poder ali ter a condição de enxergar para a criação e conseguir identificar o dedo de Deus. E é isso que você precisa. Poder enxergar na criação o dedo de Deus. Então, que nós possamos, nesta segunda-feira, neste início de semana, clamar esse Deus Criador. Fecha teus olhos se você pode fechar, se você não pode, mas me acompanhe nessa oração. Senhor nosso Deus, te louvo e te agradeço por mais uma semana que o Senhor nos concede de vida. Pelas bênçãos e graças que derrama em nossa vida. Te peço, Senhor, a proteção, a sabedoria, para poder fazer aquilo que o Senhor espera de mim. Quero também poder tocá-lo com fé, não tocar com descaso, mas em cada comunhão que eu tomar, poder tocá-lo com fé, para que bênçãos, graças, milagres e curas sejam realizados também na minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.